Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo, né? Hoje resolvi preparar aqui zaca de peixe, espero que gostem. Então, não vou falar muito e vamos para a receita. Este é o nosso zaca folha de peixe. Pensa no gosto, está muito bom, muito boa. Então, vamos temperar o frango. Eu tenho aqui esta mistura de alho francês e alho. E vou meter lá um pouco. Olha, isto assim aqui. Pronto. Vou usar esta páprica. Pronto. Vou usar manjericão, que é basilica, e pimenta do reino. E vou usar também caldo, né? Caldo vegetal. E pronto. Então, agora eu vou usar pimenta do reino e basilica, que é o manjericão. Então, já usei todos os ingredientes. Eu tenho aqui uma pitada de sal, né? Por causa do caldo. E pronto. Agora eu vou mexer muito bem. E vou deixar marinar por duas horas. Depois, vamos ver o que é que eu vou fazer. Então, já vou botar aqui zaca para cozinhar e vou já cortar os ingredientes da kizaca. Então, já dei aquela mexidinha, né? Olha como ficou bem bonito. E agora eu vou deixar marinar por duas horas. Então, para os ingredientes da kizaca, eu tenho cebolinha, alho francês, berinjela, pimentão verde e uma cebola e meia, né? E tenho aqui quatro dentes de alho. Quatro, cinco. E é, então, vou cortar tudo e vou meter aqui, né? Este aqui é o resto que sobrou do frango. E vou triturar e depois vou meter na kizaca, né? Então, este é o resto dos ingredientes que eu vou usar. Bom, ela ficou assim, né? Já cortei todos os ingredientes. E depois vou levar aqui para mixar, né? Olha, vou meter uma chave na desta de água. E aqui nós temos nossa kizaca, que é o famoso pondule. Que são folhas de mandioca. E aqui temos nossos ingredientes. Então, daqui a pouco. Pronto. A nossa pasta ficou assim, né? Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar a kizaca, né? Que tem aqui a minha panela. E... Então, este é a nossa kizaca. Já botei alguma chave na de água. Vou aumentar mais uma. Acho que vou aumentar mais um pouco. E vou deixar cozinhar primeiro, por 30 minutos. Depois é que eu vou misturar os nossos ingredientes, né? Este aqui é o peixe que eu vou usar. Para fazer kizaca de peixe. Ou saca folha de peixe. Este aqui é o nosso peixe que eu vou usar. Então, daqui a pouco. Aqui está tudo. Já liguei o nosso fogão. Olha, vou acrescentar mais uma chave na destra de água. E vou deixar ferver até a água toda secar. Depois é que eu vou misturar os nossos ingredientes, né? Depois vai o peixe. Olho de palma. E os restos dos ingredientes. Então, daqui a pouco. Então, a nossa kizaca já está meio prontinha. Olha, a água toda, né? Não dá falta alguns restinhos. É, olha. Deixei cozinhar por uma hora. Agora, eu vou adicionar o restante dos ingredientes que estão aqui. E vou botar a água, né? Olha, vai mais um desse de água. É, provavelmente, tipo, umas duas chaves e meias de água, né? Então, eu vou adicionar aqui. E vou deixar mais ferver, né? E vou deixar a cozinha. Porque essas aqui, nossa, as kizaca da Europa, sei lá, é muito estranhas. É bem diferente com aquelas que nós temos na África. Essa aqui da Europa, sei lá, é muito estranha. Então, tem que cozinhar mesmo por muito tempo. Mas se for da África, não precisa. Acredito, em 30 minutos, já está tudo pronto. Mas essa aqui da Europa tem que cozinhar mesmo uma hora, duas horas. Então, vou deixar ferver mais um pouco. Porque quando a água diminuir, depois vou adicionar o óleo de palma. Mas, vou adicionar já o peixe agora. Então, vou aqui meter o meu peixe. E agora eu vou me deixar só ferver. Então, meus amores, chegou a hora de... De tirar o peixe, né? Então, vou ter que tirar o nosso peixe. E pronto. Olha, eu vou usar este caldo aqui. Né? Olha, a nossa quizá que a fermentou assim. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu já posso botar o óleo de palma, né? Olha, eu vou usar essa marca aqui. Guiné. Dizem que é bom. Que boa marca, né? Vamos lá. Pronto. É suficiente. Vou baixar o fogo. E vou deixar cozinhar. Depois, no fim, vou meter o peixe. E vai o caldo. Vai o sal. E vou botar um pouco de... É... Esse tempero aqui. O caldo. O caldo de legumes, né? Olha, um desse é suficiente. E depois vai o próprio caldo da quizá. Que é este aqui. Ah, pronto. Já mostrei no outro vídeo. Então... E vou adicionar o sal se for preciso. E já está. Né? Então... Vou mostrar o último vídeo que é com o peixe. E pronto. Muito fácil de fazer. Ah... Tirei do fogo, né? Por causa do coisa da fumaça. E agora chegou a hora de meter o nosso peixe. Né? Então vamos lá. Vamos lá. O nosso peixe. E vou deixar cozinhar mais uns 15, 20 minutos e já está. Tá? Né? Se não se quiser, cair de peixe. É isso. Espero que gostem. Tá bem bom. Vocês podem acompanhar com a roxa. Que... Eita! A nossa aquizaca já está pronta. Então, como eu disse, né? Vocês podem acompanhar com banana, funs, arroz. Até mesmo com pão. Esta é a nossa aquizaca de peixe. Hum? Hum? Comida de verdade. Não, vocês ficam se mentir com os frangos fritos, batatas fritas. Esta aqui é comida de verdade. E obrigado a Deus pelo dom. Ai, olha a minha aquizaca bem bonita. Meu Deus. Olha, eu adicionei umas 5 folhas de espinafre, né? Acho que vocês estão a ver, estão aqui a ver. Eu esqueci de mostrar. E aí, eu perdi a carga, né? Então, não tive tempo de filmar. Adicionei umas 5 folhas de espinafre, né? Eu adicionei umas 5 folhas de espinafre, né? Vocês estão a ver aqui, alguns fios já é espinafre. Não é quizaca não, mas sim espinafre. Adicionei umas 5 folhas. Porque assim, essa quizaca da Europa fica muito, muito dura. Então, tipo, se você adiciona a espinafre, tipo, ajuda lá um pouco. Olha, pico. Então, é isso. Espero que gostem. E beijo até o próximo vídeo. Esta é a nossa quizaca de peixe. Olha a nossa quizaca bem bonita. Uau. Uau, uau, uau. Bem bonita. Beijo, meus amores. Então, meus amores, aqui está o nosso almoço de hoje. Temos aqui arroz. A nossa quizaca. O frango eu grelhei, depois fiz uma fogada de cebola, né? Cebola e alho francês. E aqui tem a cabeça de peixe. Hum? Fritei. E está aqui o nosso almoço de hoje, de quarta-feira. Hum? Espero que gostem. Hum? Olhem para isto. Que bonito. Uau. Beijinhos. 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 Beijinhos.